e aí beleza gente eu já vim aqui falar para vocês é sobre o não sobre ele né mas o new life pro esse daqui tá gente é uma cliente me pediu e eu comprei pela internet só que eu já imaginaria que não era verdadeiro tá esse é o segundo fraço que eu tô comprando para ela gente ó esse não é o verdadeiro o verdadeiro ele é branco o comprimido é branco ele é uma embalagem brilhante esse aqui não é não é uma embalagem brilhante é uma embalagem até de muito baixa qualidade né e gente eu quero falar para vocês que o original ele eu não conheço tá o original promete emagrecer até 10 quilos é até 10 quilos não 6 quilos em um mês e assim sucessivamente né esse aqui ele contém ele é ele é a base de fíbia né de crustáceos quitosana né chá verde farinha de maracujó e gelatina é gente é tudo natural isso daqui que tá na fórmula né então a minha cliente disse que não teve efeitos colaterais ela perdeu os 6 quilos que o original promete não tá gente porque esse não é original provavelmente original tem alguma algum que a mais que esse que não tem né o preço desse daqui 70 reais o original ele é mais caro é então gente se vocês acharem esse daqui esse azulzinho com uma embalagem de má qualidade e vocês quiserem comprar tudo bem é só que vocês não vão ter com 6 quilos que promete em um mês eu também não sei se o verdadeiro emagrece 6 quilos em um mês eu conheço outros como o nato life que depois eu deixo aqui em cima o cartão para vocês eu também falando sobre ele que sim 6 7 quilos em um mês ou até menos esse daqui a minha cliente perdeu três quilos tá só que ela teve uma alimentação balanceada né gente porque milagre só Jesus tá então eu recomendo ele gente não teve efeito colateral verdadeiro eu tava só pesquisando as pessoas falam que tem efeito colateral então se vocês querem comprar o falso vocês não vão ter 6 quilos né que promete em um mês só que vocês vão ter uma redução sim é junto com uma dieta dieta hipocalórica hipocalórica tá bom gente e esse foi o vídeo de hoje eu espero ter ajudado né eu espero ter ajudado vocês com essa dica e a minha intenção não é vender produto é por isso que eu falo no geral se é bom é bom se não é bom não é bom se é verdadeiro é verdadeiro se é falso é falso e esse foi o vídeo de hoje galera que curte compartilha comenta e dá força para continuar criando conteúdo e dá vontade para continuar criando conteúdos né porque é vocês que ajuda a gente a crescer e eu confio muito em vocês obrigado gente até o próximo vídeo da graça de Deus obrigado